Olá pessoal, chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa e na aula de hoje trago para vocês essa peça linda, muito pedida, vocês pediram muito para mim, que é a necessaire cubo. Gente, esse é o modelo fácil de fazer, tá? Mais fácil e simples possível. Para quem não conhece, eu vou mostrar como que ela é agora, ó. Fechadinha ela fica desse jeito, coloquei uma alcinha aqui e aí ela tem uma abertura total, ela vira um cestinho, ó. Olha só, que legal. Cabe muita coisa dentro dela, além de ser muito bacana. Eu achei esse modelo muito, muito divertido, porque ele fechadinho, né? Fica o modelo de necessaire e aí a Yara vira um cestinho, que a pessoa tá viajando ou tá em casa, pode deixar aqui tudo que ela usa no dia a dia no cestinho aberto. Ah, precisa sair alguma coisa? É só fechar o zíper e já sai. Não precisa tirar do cestinho e colocar em outra bolsinha. Então, ela é muito prática, super rendável, tá? Façam, porque eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, tá certo? Quero convidar você que tá me assistindo aí a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo, clica em inscrever-se, depois clica no sininho e ativa todas as notificações, pra você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova, você vai receber aí uma notificação do YouTube. A gente tem aula ao vivo todo domingo às 10 horas da manhã, tá bom? E vamos começar então a explicação pra nossa aula de hoje. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá? O molde são três páginas. Como que faz pra encontrar o molde? O link pra baixar o molde está aqui na descrição, abaixo do vídeo, pra quem tá assistindo no YouTube, tá? Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, eu abri um canal no Telegram. O link tá aqui na descrição também. Quem quiser entrar lá no canal do Telegram, lá eu vou tá enviando o link quando tiver live, né? Promoções e o principal, os moldes. Ah, Aline, por que que me envia no WhatsApp? Posso enviar também. Mas o Telegram, ele tá sendo muito usado pra isso, por quê? Fica tudo no arquivo. O grupo do WhatsApp é diferente. Quando você entra no grupo do WhatsApp, você vê só o que a pessoa, no caso eu, administradora, vai postar dali pra frente. No Telegram, não. Você entra, você consegue ver arquivos que foram postados desde o início da criação do canal. Então, acho que é também uma forma de um banco de dados, né? De todos os moldes, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, né? No canal do Telegram, tá o link aqui na descrição. Também tem canal, canal não, grupo do WhatsApp, onde eu envio notificação das lives, tá? Aqui na descrição também. Mas lembrando que os arquivos e moldes, vou concentrar no Telegram, certo? Baixou o molde, você vai fazer a impressão na configuração padrão ou tamanho real, tá? Se você for em alguma longhouse, papelaria, pra mandar imprimir, certifique-se aí de falar pro técnico, pra quem for imprimir, na configuração padrão ou tamanho real, certo? Então, são três páginas e a gente vai cortar em cima do risco preto. Não precisa deixar margem de costura, tá? Pra mostrar pra vocês aqui a montagem dos moldes. Eu já recortei, tá? Então, são três partes, tá bom? Parte um, é esse desenho aqui. Parte dois e parte três, tá bom? A gente vai precisar de uma fita, deixa eu ver onde que eu pus, tá aqui. A gente vai precisar de fita, condesiva, durex, fita crepe, o que vocês tiverem aí, pra gente fazer a montagem do molde. Vamos lá? Então, é o seguinte, gente. Pra gente montar o molde, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Unir parte um com parte dois, ó. Então, a gente vai encostar uma parte na outra e fechar aqui, ó. E ficou assim, certo? A parte três, ela é um retângulo. Eu vou dobrar ela bem ao meio, mas bem certinho, viu, gente? Pra poder dar certo. Juntou aqui meio, aqui pontinha com pontinha. Dobrou ao meio. Abriu. Então, o vinco da dobra, ela vai ficar bem certinha com a emenda da parte um e da parte dois. Pra quê? Pra que a gente saiba que ficou no meio bem certinho, tá? E agora, venho com outro pedaço de fita e coloco aqui. E o molde ficou assim. Isso aqui, gente, é a metade, tá bom? Metade do molde. A gente vai cortar o tecido espelhado, certo? Ou o que que você pode fazer? Se você quiser, ou você imprime o molde duas vezes, monta outra parte dessa aqui e emenda aqui. Porque esse meu molde que eu desenhei à mão, ó. Dá pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí ele é grande. Ou vocês vão cortar o material, né? Espelhado. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Outra coisa que vocês podem fazer. Pegam um... Não, jornal não. Jornal é muito antigo. Pegam uma cartolina, um pedaço de papel craft, esses papéis maiores. E aí você pode desenhar o molde na cartolina primeiro. Então, o que você faz? Posiciona essa parte aqui em cima da cartolina, tá? Vem, risca aqui todo o desenho. Aí aqui, ó. Você segura aqui. Você vai virar. E de cá... Não tá dando pra vocês verem. Aqui, ó. E de cá vocês continuam o risco. Aí o molde vai ficar por inteiro. Do jeito que a gente precisa. Agora, se você for já cortar direto no tecido. Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tô com o tecido de forro pra demonstrar, tá? Você vai pegar seu tecido principal ou forro. Vai dobrar ao meio. Um tamanho de 50 por 50. Um quadrado de 50 por 50 centímetros. Dá pra vocês fazerem o recorte. Então, corta o quadrado primeiro. 50 por 50. Dobra o quadrado ao meio. Aqui é como se tivesse só o quadrado, tá, gente? Dobra o quadrado. Aí você vem com o molde. A gente coloca o molde aqui. Risca. E aqui, aonde tá a dobra do tecido, vocês não vão riscar e nem vai cortar. Aí riscou aqui em volta, você vem com a tesoura e corta em cima do risco. Lembrando mais uma vez. Aqui, que é onde tem a dobra, você não corta. Porque aí quando você abrir, você tem o molde inteiro, tá? Deu pra entender, gente? Ó. Esse é o molde inteiro. Se você for fazer em escala grande, tipo, ah, vou fazer muitas por encomenda, faz isso aqui, esse molde na cartolina. Tá? Imprime o molde que eu deixei pra vocês e risca espelhado na cartolina. Certo? Deu pra entender? Muito bem explicado. Obrigada. Não consigo ver o nome de quem comentou. Luzi Neide, acho que é isso. É porque tá bem longe do lado de mim. Bem explicadinho? Então tá. Aí a gente vai cortar. Fazer isso que eu expliquei pra vocês. Uma vez no tecido de forro, que eu tô usando esse poá marrom. Uma vez no tecido principal, que é o que fica do lado de fora da peça. E eu estou usando um tricoline digital de oncinha. Lindo. E uma vez na manta L2, tá? Aqui pra adiantar, essa parte do tecido principal eu já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Então aqui, todo o corpo principal já estruturado e forro, certo? Aí, gente, no molde vocês vão ver que tem uma medida adicional aqui, ó. Tá escrito dentro do desenho, medidas das laterais. É o tamanho 27 por 11. Então esse tamanho de 27 por 11, eu vou cortar duas vezes no tecido principal. Duas vezes no tecido de forro. E duas vezes na manta R2, tá? Aqui tecido principal eu já coloquei sobre a manta, passei uma costurinha em toda a volta, tá bom? Aqui pra fazer essa lateral, a gente vai precisar de dois viésinho de 26 centímetros por 5. Dois retalhos de tecido ou você pode usar viés pronto também. É só pra fazer o viésinho de acabamento, certo? E aí a gente vai precisar de 65 centímetros de zíper. Tô usando o zíper número 5. 65 centímetros de zíper. Pra esse modelo de necessaire tem que ser dois cursores, não pode ser um só. Então, dois cursores, eu vou usar esse de coraçãozinho. E a alça, eu vou usar uma tira, uma alça de montana. Que ela, montana, tem o corte a fio. O que que é isso? Não precisa costurar, desvirar, nem nada. E eu vou fixar depois que a peça estiver pronta com rebite. Então eu acho que fica lindo, tá? Essa tirinha montana, ela é de 15 milímetros. Um centímetro e meio de largura. E aqui o comprimento dela é 22 centímetros. Se você quiser fazer com a alça chique, também dá. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar a alça chique um pouco maior que essa daqui. Corta a alça chique com 25 centímetros. E aí na alça chique você dobra as duas pontinhas. Pontinha de cá e pontinha de cá. Na hora de for fixar o rebite, tá? E é isso que nós vamos precisar de material, gente. Pouca coisa, né? Bem simples. Tudo entendido sobre material. Dá um retorno pra mim aí nos comentários, por favor. Se ficou alguma dúvida sobre os materiais. Vou botar aqui de zóio. Viés, como eu disse, eu vou usar retalhinho de tecido. Tenho dois pedaços de 26 centímetros. Se você for usar viés pronto, então você corta e tira um pedaço de uns 55 centímetros, tá? Que dá a largura aqui do tecidinho é 5 centímetros. O meu ficou até um pouco gruxo, pois eu vou cortar. Maravilha! Bem explicadinho. Então, vamos começar. Vamos começar. É o seguinte, pessoal. Tenho os kits de materiais no site. No meu site, tá? Esse aqui é da bolsinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Esse tecido aqui ficou fantástico. Ficou lindo demais. E aí, no kit vai tecido principal digital, tecido de forro, zíper, alça montana, cursores, a manta R2 e as três páginas do molde impresso. Vai dobradinho aqui dentro pra vocês. Tem esse modelo floral lá TIC, que chama, que ele é lindo. Tem esse de oncinha, que é o que eu tô usando na aula de hoje. Todos vão com dois cursores decorados. Todos vão com a tirinha. Vai tudo que você precisa. A única coisa que não vai são os rebites pra fixar a alça, tá? Esse de onça. E esse floral. Todos os tecidos principais dos kits são digitais, tricolinha digital, tá? Como que faz pra comprar o seu kit de materiais? Você vai acessar o site aqui embaixo na descrição do vídeo. O site é www.alimirugeli.com.br Pra quem tá assistindo no Instagram, o link do site tá no meu perfil do Instagram, tá? Aí vocês podem comprar lá seu kit de materiais. Vai com o molde. Pra vocês fazerem a peça. Pra quem for comprar material, que é a lista de materiais, eu vou falar aqui pra vocês a quantidade dos materiais. Pega a caneta pra anotar, tá bom? Tecido principal, tecido de fogo e manta, tamanho 50 cm por 75 cm. 65 cm de zíper, 2 cursores, 25 cm de alça, montana ou chique. E o molde, né? Que o molde não tem aqui, eu não coloquei. Mas vai em todo pacotinho, tá bom? E aí também acrescenta na lista de material de vocês 2 rebites pra fixar a alça, tá bom? Essa é a lista de material, então. Quem quiser comprar no site, assista a aula e depois corre lá no site. Não sei até quando vai ter no estoque, tá gente? A gente vai ver se você tá assistindo esse vídeo aí numa data muito longe. Eu deixo o kit só até enquanto a gente tem a estampa no estoque, tá? O bom de desconto de hoje é 5 OFF. Funciona tanto ao contrário quanto 5 OFF ou OFF 5. Já deixei dos dois jeitos porque às vezes a pessoa confunde, né? Número 5, palavra OFF, tudo juntinho, tá? Então, nós vamos começar aqui pelas laterais. Que a gente já costura e já deixa de ladinho. Então, aqui, ó. Vou pegar. Coloca, pega uma das partes da lateral principal que tá com a manta. Coloca a estampa do forro de frente com a estampa do principal. Coloca aqui a alfinete ou prendedor. Isso que eu tô fazendo aqui, a gente vai fazer nas duas partes que é lateral, tá? E aqui eu vou fazer a costura o seguinte, ó. Começa aqui com o processo, costura na lateral, parte de cima e na outra lateral. Essa parte aqui eu posso deixar aberta. Não precisa costurar, tá? Então, aqui, ó. Um pé de máquina. Passou a costura, aqui, ó, bem nos cantinhos de cima, vou fazer um corte na diagonal. Pra conseguir não ficar enroladinho, sabe? Aqueles cantinhos grossinhos. Então, virou. Arruma os cantinhos. Se quiser, vale o ferro de passar. Passa o ferro pra deixar bem esticadinho. E agora a gente vai passar uma costura na deiradinha. Essa costura eu vou passar só aqui. E aqui. Nas laterais eu não vou passar essa costura agora, tá? Porque a lateral a gente vai costurar no final. Então, é aqui. Só a costurinha de acabamento nas duas partes maiores, sabe? Então, passei de cara. E aqui eu também vou passar uma costura, só pra não ficar esse forro aqui aberto. Então, ficou assim, tá? Essa é a lateral. Vou deixar do ladinho. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Então, as duas laterais estão costuradas. Eu vou usar só no final. Eu vou deixar agora reservadinha aqui do lado, tá? E vamos começar a costurar a nossa peça. Vocês vão ver como ela é de boinha pra fazer. Vou começar aqui, ó. Com a minha parte principal. Que está estruturada. Vou pegar o zíper. O zíper a gente vai destacar. Porque nós vamos costurar separado, tá? Então, destacou o zíper. E nós vamos costurar aqui, ó. A gente vai começar nessa pontinha. E... Até na outra pontinha. Dica, gente. Sempre dou essa dica quando tem curvinhas. Na onde eu vou costurar o zíper. Eu faço duas costuras. Então, aqui eu vou colocar o dentinho do zíper. De frente pra estampa. Deixo a pontinha sobrando pra colocar o cursor. Essa primeira costura que eu vou passar, eu tô com o calcador de uso geral. Não coloquei o calcador de zíper ainda. E vou passar a costura bem na beiradinha. Beiradinha do zíper com a beiradinha do material. Porque já vai fixando essa beiradinha do zíper aqui, ó. Ele vai ficar embolando. Essa dica, gente, ó. Eu ia falar pra vocês. Tudo que... Toda peça que é com... Que é um cantinho redondado. Eu faço assim. E... Facilita muito. Se você passar uma costura só rente ao dentinho. Vocês vão ver. Ô, meu Deus. Eu ainda esqueci. Eu ainda não acostumei no lugar que eu trouxe essa máquina diferente. Então, ó. Passei essa primeira costurinha. Aí eu vou vir aqui do outro lado, ó. E aqui também pego o zíper dentinho do zíper de frente. Pontinha sobrando pra colocar o cursor. E também vou com uma costura na beiradinha. Então, ficou assim, ó. Um ladinho, o outro ladinho. Agora... Então, agora, ó. Coloquei o calcador de zíper. E vou passar a segunda costura. Essa segunda costura é bem rente ao dentinho do zíper. Tá? Ainda sem colocar o fogo, tá, gente? Só venho. Passei essa segunda costura. Aí agora, ó. Ele já fica bem certinho, tá vendo? E agora eu vou pegar o forro. Desenho do forro, né? O direito do tecido do forro de frente para o tecido principal. Aqui na parte do zíper, a gente vai passar uma costura. Bem certinho assim, ó. Do forro, nós vamos virar. Virar todo o lado direito. Acerta bem as curvinhas aqui da parte do zíper. Se quiser ir no ferro de passar, vá no ferro. E agora a gente vai rebater, ó. Rebater passando uma costurinha de meio pé de máquina, abaixo do zíper, do lado de cá. E do outro lado também. Para rebater, eu gosto de colocar a largura do ponto um pouco maior. Aumento do comprimento do ponto. Calma com esse ponto bonitinho, tá? Então, passei a costurinha do lado de cá. Agora a gente vem do outro. Então, ó. Passei a costura. Eu já posso tirar o meu calcador de zíper. Vou botar no outro. E o que é mais grosso. E agora, gente. Aqui, ó. O forro ficou solto, tá vendo? Então, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha. Aqui, aqui, aqui. E desse outro lado também. Aqui, aqui, aqui. Para segurar o forro. No lugarzinho dele aqui certinho, tá? Então, ó. Costurei todo desse lado. Agora vou costurar aqui do outro. Então, pronto, ó. Forrinho costurado. Agora a gente vai colocar o cursor. Os cursores, né? Porque são um de cada pontinha. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou primeiro nessa pontinha de cá. A gente alinha bem assim, ó. Ó. Bem alinhadinho. Corto aqui o dentinho. Vou usar aqui esse cursor de coração. Coraçãozinho ouro velho. E aqui, ó. Você vai medindo para ficar alinhadinho, ó. Não ficou. Volta. Se você não colocar alinhadinho aqui, vai ficar torto toda a peça. Alinhadinho que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Início e final do tecido. Deixa paradinho aqui. Vem do outro lado. A mesma coisa. Alinhadinho. Vou botar um pouquinho aqui. Aí, ó. Agora, meu povo, preste atenção. Não deixe de fazer isso que eu vou falar aqui. Vem na máquina. Aqui, ó. Bem na pontinha do zíper. Você vai fazer uma costura caprichada no retrocesso. Tá? Porque a gente vai precisar abrir o cursor todo e ele não sair para fora. Tampouco vocês vão entender. Do lado de cá também é a mesma coisa. Dos dois pontinhos do zíper, ó. Capricha no retrocesso. Tem uma parte do meu fogo aqui que está sorta. Pessoal, preste atenção. Vou passar a linha aqui, ó. Eu divulguei no meu stories. Falando nisso, se você quer me acompanhar mais de pertinho, se você quer ir, né? Venha me acompanhar nos stories do Instagram. Ó. Eu posto sobre o meu dia a dia. Estou abrindo caixinha de perguntas todos os dias. Todos os dias estou respondendo algumas dúvidas de vocês lá. Então, se você quer aprimorar na costura criativa, quer me acompanhar mais de pertinho, não deixe de me seguir no Instagram e acompanhar os stories. O meu Instagram é arroba Aline Rogério. Não tem erro, só digitar isso. Vai aparecer minha cara bonita lá, tá? E lá, eu já contei para as meninas, já mostrei. Eu montei duas caixinhas com 50% de desconto. Caixinha de tecido. Deixa eu explicar melhor. Ó. Essa é a caixinha, gente. Ela é tão bonitinha, decoradinha, personalizada. Escrito Caixa da Felicidade Aline Rogério. Essa daqui, que eu estou mostrando, são com oito estampas infantis. Cada estampa tem tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Está pela metade do preço. Eu tenho só seis dessa, tá? Eu já vendi, né? Como eu disse, mostrei nos stories primeiro. Na quinta-feira eu mostrei. Então, já vendi. Eu tinha dez. Vendi algumas lá. Então, 50% de desconto. Essa caixinha, gente, de R$80,00, ela está por R$40,00. R$40,00, essa caixinha com oito estampas de tecido infantil. E a outra são só estampas digitais. Só tricolinho digital. Aí tem floral, tem borboleta, tem infantil, tem florzinha, tem sereia, tem borboleta, tem mandala. Essa daqui está por R$54,00. Também é metade do preço, tá? Então, se você quiser aproveitar, hoje ainda, essa digital tem cinco disponível. Então, se você aí está precisando repor seu estoque de tecido, tá? Com a grana curta, dá para aproveitar essa promoção. Além disso, tem vários tecidos no site. Ainda tem. Tinha bastante, mas aí vendi um pouco, que eu já anunciei essa semana. Mas ainda tem vários tecidos. Tricoline comum, por R$9,90. O meio metro, que eu vendo a R$16,90 no site, está por R$9,90. E tecidos digitais, que eu vendo por R$25,90, R$28,90, meio metro, tem de R$15,00 ou R$18,00. Então, é para queimar o estoque e é para ajudar muito vocês aí que estão precisando repor mercadoria. Tá bom? Então, depois vão lá no site e dá uma olhadinha. Esses que estão na promoção, gente, eu tenho bem pouquinho de tecido. Então, se você tiver interesse, já entra lá, tá? O link do site está aqui na descrição do vídeo. E para quem está assistindo no Instagram, o link do site está no meu perfil. Tá bom? Aí, depois, vocês entrem lá. Usa o cupom de desconto de hoje. Tá bom? Tá bom? Chegou caixa de tela vôlei. Olha só, com oito cores de tela. Ou vocês podem comprar a tela avulsa. Tem essas cores aqui, ó. Essa tela, gente, é para fazer bolsinho, decorar bolsinho, bolsinho de carteira, de bolsa, enfim. Tem várias aulas minhas que eu uso ela. E tem essas cores. São nove cores, tá? Outra coisa que chegou em posição também. Kit de zíper. Olha só que pacotão recheado, hein? Pacotão recheado de zíper. São 24 cores. Cada cor, um metro. E vários cursores. Eles estão com latinhos aqui atrás. Tem cursor de franja, cursor decorado, de bichinho, de formatos, né? Cursor colorido. Prata dourado. Prata dourado velho. Tá bom? Então, chegou o kit de zíper também. E coloquei no site, gente, ó. Várias... Vários kits de retalhos. Um mais lindo que o outro. Olha só. Esse aqui, só de estampas digitais rosa. Para quem ama rosa igual eu. Aí tem esse aqui, ó. Marrom. Tons terrosas. Esse aqui é o kit de retalhos folhagem. Tá super em alta. Tem muitos, ó. Poacande. Depois eles entram lá no site e dão uma olhada, ó. Digital de bicicleta com composê. Se você tem dificuldade de combinar, aí você já compra assim, ó. Ó. Já vai aqui com os dois composês que combinam com a estampa. Qual que tem composê também? Esse aqui, ó. Esse aqui também tem aqui os composês certinho. Aí tem vários. Tem esse de cogumelo. São duas estampas de cogumelo e o rosinho de composê. Tem esse aqui que é só flores 3D digital. Vocês olham lá no site. Tem muitos kits de retalhos. Esse kit de retalho é de cada estampa. Por exemplo, esse aqui, ó. São quatro cores, né? Quatro estampas. Cada estampa tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Tá bom? E é isso. Tem mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês no final. Quem aí gosta de molde, mas não tem impressora, não tem como imprimir. Tem uma coisa legal que eu fiz pra vocês. Já eu mostro. Deixa eu costurar aqui, ó. Essa parte aqui. Não pegou no forro. Bom, gente. Então, costurou o cantinho, a gente vai virar pro lado avesso. Virou. Todinha pro lado avesso. Passa a mão assim, ó. Deixar bem esticadinho. E aqui nesse fundinho dela, a gente vai fazer um pique. Pequenininho. Só pra gente saber onde é o meio. E agora nós vamos fechar a nossa bonita. O que nós vamos fazer aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês. Costura bem aqui no zíper. Porque o cursor tem que ficar aqui no final. Tá? Ó. Abrir tudo. Ele fica bem aqui na costura. Pra poder a gente conseguir fazer esta abertura total aqui, ó. E fechar. Então, pra isso, o cursor tem que tá todo aberto. Tá vendo? Do outro lado também a mesma coisa. A gente puxa, ó. Todo aberto. Pra gente conseguir fazer aqui, ó. Esticadinho. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. É só costurar, passar aquela costura aqui. Pro cursor não fugir pra fora. Aqui, esticou. Basicamente, o zíper tem que ficar alinhado com o pique que a gente fez aqui. E aqui, ó. É só com a mão. Tá vendo essa minha mão aqui por dentro, ó? Ela passa assim pra deixar bem retinho, ó. E se você não estica, fica assim mesmo. Mas aí você vem aqui por dentro, ó. Tá vendo? Esticou. Tá? Tem que ser bem esticadinho. Aí. Viemos aqui com prendedores. Eita. Deixa eu começar de cá. Tá aí. Tem que ficar alinhadinho, né? Zíper com o meio. Aí eu viro do outro lado. Já vou fazer aqui também, ó. Zíper com o meio. Coloca o prendedorzinho de cada lado aqui. Pra segurar. E ela tá quase pronta, gente. É basicamente isso. Acredita? Ó. Parari. Pararam. Agora vem pulo do gato aqui, tá? Vou começar a costura. Na hora que eu tô chegando aqui no zíper, eu paro. Dou um pulinho. Continuo. Porque se eu vir reto, minha agulha vai bater no cursor e vai quebrar. Então, eu costuro primeiro onde não tem zíper, certo? Pra depois, vou mostrar pra vocês como que a gente puxa o cursor aqui pra costurar esse meinho, tá? Então, aí eu tava falando pra vocês, pra quem... Deixa eu diminuir o ponto agora, né? Dímido, estando comprimento no ponto. Quem aí é iniciante, ou nem precisa ser iniciante, porque tem vários moldes. Gosta de molde de bolsa, moldes variados, enfim. Os moldes das minhas aulas. E não tem como ficar imprimindo, né? Ah, ou não tem impressor, ou não tem que ficar indo em papelaria. Quem aí? Eu montei pacotes de moldes impressos. Está no site pra quem quiser comprar. Fique aí, se você quiser saber mais informações. Que eu vou explicar direitinho. Vou abrir o envelope. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar cada molde que vai. Pra quem tiver dúvida. Aí você já vai no site, já compra seu material, já compra molde e maravilha, né? Gente, então é o seguinte, ó. Aqui, passei as costuras, vocês não estão vendo. E ficou o meinho aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Puxar o zíper. Quando a gente puxa o zíper, ele faz esse formato. E aí, aqui, a gente vem passando uma postura. Ó. Ficou a postura meio que arredondada. Aqui, eu posso tirar o excesso do zíper. Dá pra vocês verem melhor, ó. Tá? Deu pra entender? Eu vou passar mais uma costurinha. Que é pro zíper não ter perigo de abrir. O que a gente tá com a chance do processo, né? Então, ó. Ficou assim. Do outro lado, fiz a mesma coisa. Pode abrir o zíper de cá pra fechar do outro. Ó, fechou. Tá vendo? Ela fica com esse formato. Aí, a gente passa o dedo aqui pra deixar bem certinho. E faz aqui uma posturinha arredondada. Olha atrás pra ver se pegou atrás. Ó, o meu teve uma parte que não pegou. Então, sempre confere. E... Corta o excesso. Olha só como é que ficou arredondadinho. Deu pra entender. Agora, pra finalizar, a gente só vai colocar as laterais. Aqui, eu tô cortando o excesso. Que ficou de... Nossa, eu acabei esquecendo de mostrar, de olhar nos comentários pra ver se vocês falam dos moldes. Antes de colocar a lateral, gente, se vocês quiserem, vira aqui, ó. Vê se ficou tudo costuradinho certinho. Entendeu? Vira de um lado. Vira de outro. Ó o meu aqui, ó. Ó. Tá vendo que ficou a parte sem, sem costura? Eita! Então. Vai dar em borda aqui. Deixa eu ver pro outro lado. O outro lado tá certinho. Porque depois que costurar a lateral e o viés, aí fica mais difícil de consertar. Porque, às vezes, o que a gente faz? Ah, nem desvira. Passa essa costura, costura a lateral, costura o viés, pra depois virar e ver o que ficou parte faltando. Aí dá um esmergo, né? Pronto. Tudo costuradinho. Agora a gente vai pegar a lateral. A lateral é aquela que eu fiz no início do vídeo, tá? Ela aqui tem essa partezinha com acabamento. E aqui a gente não tem acabamento. Aqui a gente não tem acabamento. Eu vou dobrar juntando pontinha com pontinha. E vou marcar nele, tá? E eu vou colocar aqui, ó, esse pique que eu fiz aqui, certinho, com o zíper. Pra ficar meio com meio. E aqui a gente coloca prendedores. Tá? Já vou colocar o outro do outro lado também. Então, a mesma coisa. Nessa parte ele não tem acabamento. O molde dessa aula, Lúcia, já está na descrição aqui do vídeo, tá? Coloca aqui, ó, o pique com o zíper. Tá? Então, ficou assim, ó. Aqui e aqui. O que que eu vou fazer? Uma costura. Essa costura pode ser na beiradinha. É só pra segurar. A mesma coisa que a gente fez na hora de costurar. Deixa eu dar o dentinho aqui. A mesma coisa que a gente fez na hora de costurar. Eu venho, na hora que eu tô chegando aqui, que eu sinto o cursor, paro, pulo, continuo aqui. Tá? Porque se você costurar por cima do cursor, vai quebrar a agulha. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó. Aqui eu consigo sentir com a minha mão onde tá o cursor. Então, dou um pulinho. Vou pro outro cantinho. Tá? Ficou abertinho aqui, ó, meu dedo. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que faz. Já vou vir pro outro lado aqui. Consigo sentir onde tá o cursor. Pulinho. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou fechar o zíper. Aqui. Dobro assim, tá vendo? Aí. E aqui eu vou passar a costura. Depois que eu puxei o cursor. E pronto, ó. Tá? Aí eu posso abrir esse cursor. Aí venho do outro lado. Fechou. Dobro a aba e costurinha redondinha aqui. Pronto. Agora vamos mostrar mais uma vez aqui. Agora a gente vai por o viés. Eu tenho aqui dois pedaços de tecido. Eu vou cortar um pouquinho, porque eu achei que eles estão grossos. Tá? Pode fazer na largura de cinco centímetros que eu passei pra vocês. É que esse meu aqui, ele tá com quase sete. Gosto de começar do lado de baixo. Rebater pra do lado de cima. Aqui, ó. Quem for fazer de tecidinho, ou até mesmo de viés pronto. Dobro a pontinha. Ó. Tá? Dobrou a pontinha. Posiciono aqui. Vamos costurar. Também prestando atenção no cursor. E no finalzinho, eu dobro a pontinha também. Tá? Aqui. Fecho o zíper um pouquinho. Pra fazer essa costurinha só que eu te trouxe. Ô, minha linha pra lá no espaço. Ai, por isso que eu não gosto de ventilador. Mas, quando a gente tá com calor. Ventilador, fica ventando a linha, né gente? Ventando a linha. Olha. Aos limpos do cumprimento do ponto. Aumento do cumprimento do ponto. Gostaram da voz da Jack? Então, ó. Viezinho costurado. A gente vai agora rebater do outro lado, ó. Vira ele pro lado de cá. E aqui a gente vai fazer duas dobrinhas. Uma. Duas. E vamos colocando prendedores. Tá? Passa a costurinha aqui. Mesma coisa. Chegando no cursor. Dá um pouquinho. Costura. O restante. E aqui. Fecha o zíper. Pra passar a costurinha. E pronto, ó. De um lado. Viezinho colocado. Bonitinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro, tá? Depois eu vou editar o vídeo. Começa o prendedor que lavora caindo de chão aqui, viu? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Parte da costura aqui está pronta. E agora a gente vai finalizar essas laterais, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês. Além do que ficou lindo. Lindo esses envelopes. Ó. Esse é o de bolsa. Eu vou abrir pra vocês verem. Aí tem esse. É o variado. E esse é o pacote de molde para iniciantes. Vou abrir aqui esse de iniciantes. Olha que bonitinho, gente. Todo caprichadinho. Pra você que é iniciante. Aqui no pacote de molde de iniciante vai a aula. Porta carregador de ponto de ouvido. Necessaire boca retornada. Porta cartões. Porta níquel Maria. Maria flor. Estojo. Lápis. Porta óculos. Porta moeda luxo. Lembrancinha chuchinho de cabelo. Porta celular fácil. Mini clute carteirinha. Porta moeda arredondado. Necessaire clute. Ó. Porta alicate de unha. Bolsinha luna. Então a bolsinha é bem fácil. Necessaire diferente. Pacote de moldes para iniciantes. São 15 moldes, tá? Molde de 15 aulas. Como eu disse. É só olhar na descrição. Lá no site. Que vocês vão ver a lista. Das aulas. Vamos ver aqui o de bolsa. O de bolsa. São 10 moldes de bolsas. Tá? Aqui tem o molde da bolsa Maria Bonita. Molde da bolsa Redonda Liz. A frasqueira Petite. Gente, essa frasqueira é maravilhosa. Essa eu tenho em casa. Eu guardo minhas coisas. Mochila transversal feminina. Bolsinha Candy. Bolsa moderna. Que é uma bolsa super bonita também. Bolsa Bella. Bolsa Carteiro Catarina. Maletinha de mão. E Bolsa Virginia. Então, esses são os 10 moldes que vai no pacote de bolsas. Tá bom? Como é que faz para comprar? Lá no meu site. São os 3 pacotes lá. Aí você recebe desse jeitinho em casa. No envelope. Os moldezinhos impressos em tamanho real. Tá bom? Porque eu sei que muitos de vocês não tem como... Não tem impressora, né? Tem que ficar imprimindo aí. Fiz esses pacotes aí, tá? Para quem tiver interesse. Todos os meus cursos são vitalícios. Talita? É isso mesmo. Todos os meus cursos são vitalícios, tá? Tem dois que não estão abertos para inscrição. Que é o Bolsas de Sucesso. E o Maternidade Completo. Esses dois estão fechados. Eu vou abrir as inscrições para a nova turma em breve. Aí vocês ficam de olho nas redes sociais. Agora os outros estão abertos. E são todos de acesso vitalício. Tem kit cozinha, kit feminino, kit hora do soninho. Bolsas... É, kit feminino eu já falei. Tem mini curso maternidade, mini curso escolar. Tá? Esses... Ah, tô... O link tá aqui na descrição. Agora o Maternidade e o Bolsas de Sucesso. Eu só abro turma em semanas específicas. Abre e fica uma semana só. Vamos terminar nossa peça aqui, gente? É o seguinte. Essa aba, ela não pode ficar solta. Vamos virar aqui para vocês verem. Daqui a pouco a gente vai pôr a alça. Então é o seguinte. É opcional, tá? Falar a verdade para vocês. Porque a gente vira, ela fica bem quadradinha. Tá? Eu vou costurar com o pontinho invisível à mão os cantinhos. Mas se você não quiser costurar, não tem necessidade. Vocês estão vendo, né? Olha aqui, ó. Ó. Quando ela abre, a própria parte arredondada do zíper segura, ó. Sabe? Ela não vai, ela não vai abrir. Essa lateral não vai abrir. Pode acontecer ela fazer isso aqui, ó. Mas só vai acontecer se a pessoa empurrar. Do contrário, não. Tá vendo? Mas para passar para vocês um passo a passo limpo, completo, né? Eu vou fazer pontinhos na lateral. Tá? Mas antes de fazer os pontinhos, às vezes tem gente que não vai querer fazer o pontinho, mas quer ver como é que põe a alça. Eu vou colocar a alça primeiro. Tá bom? E aí quem quiser ver até o final, fique aí. Tá? Para colocar a alça, a gente fecha. Olha nesse certo. Vá no ferro de passar. Passe o ferro. Passe o ferro. Ó. Dá aquele talento. Para quê? Para deixar ela modeladinha. Para a gente poder medir bem certinho onde vamos colocar a alça, tá? Olha, gente. Como ela ficou linda. Meu Deus, amei, hein? Cursor de coração. Ficou linda demais. A alça a gente vai colocar aqui em cima, tá? Para isso eu vou pegar uma regla. Um giz de costura. Pera aí. Giz. Balancinho. Então, primeiro, você vai marcar aonde você quer pôr a alça, tá? Ó. Eu vou virar para mim, tá, gente? Vou marcar e passo a medida para vocês. Nossa, a melhor coisa da vida é esse ventiladorzinho que vem na máquina, viu? É o ventiladorzinho que ele vem. Ele vem... Se você comprar lá no Maurício Arminco, já fala lá com o vendedor e fala, ó. Eu quero a máquina industrial com o kit que vem o ventilador, os calcadores e a luz de LED. Gente, porque é muito bom, ó. Às vezes dá aquele calorão, aí o ventilador ele fica grudadinho aqui na máquina, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem um imã e ele é ligado na máquina também, pelo cabo USB. Uma delícia. Então, aqui é o seguinte, ó. Dá a beiradinha para dentro, eu marquei dois centímetros e meio, tá? Ó, marcação de giz. E aí eu vou colocar o rebite. Mas, eu vi gente perguntando, ah, quero costurar? Gente, dá para costurar numa boa, ó. Você vem e posiciona a alça aqui, vai na máquina e costura. Porque ela tem essa abertura total, então, de boa para... Coisar. Agora aqui, então, eu vou colocar a... Essa alça aqui é a que vai no kit. Quem comprar no site, tá? Então, um centímetro da beiradinha para dentro, eu faço um furinho. Com cuidado, tá bom? Ó. Do outro lado também. Pronto. Aí, aqui, nós vamos encostar a beiradinha da alça na marcação que eu fiz. E dentro desse furinho, eu entro com o giz aqui, ó. Que é para marcar onde eu tenho que fazer o furinho para pôr o rebite, entendeu? Aqui, do outro lado, a mesma coisa, ó. Posicionar a alça no risquinho. E dentro do buraquinho, eu forço o giz. Que é para... Fazer o... Fazer o furinho. Aí, eu vou colocar o rebite ouro velho. Para poder combinar com a cor do cursor. Estou usando o rebite. Para esse aqui, gente, o único ouro velho que eu tenho é o número 2. Tá? Mas, eu recomendo o número 3 ou 4. Na outra bolsinha, eu usei o 4. Número 4. Olha, ele é bem maior. Nessa aqui, eu usei o 4. Mas, o velho, eu só tenho o número 2. Então, aqui, a gente fez marcação. Ó. Fura. Coloca o rebite aqui. Saiu aqui. Aí, eu venho com... Montando aqui. Já está furadinho. Aqui, ó. Saiu aqui. Coloca a cabecinha do rebite. Ó. Aí, eu venho do outro lado aqui. Vou fazer a mesma coisa. Depois, já furou. No balancinho, já aperto os dois juntos. Estou fechando sem pôr a alça. Aí. Certo? Então, ó. Rebite dos dois lados. E aí, a gente vem aqui. A etiqueta, depois eu vou colocar também com rebite. Gente, hoje eu tive um dia de promoção de etiqueta lá no site da Papelê. Por 64 reais, um combo muito legal que vai etiqueta de cetim e de sintético, tá? Depois vocês vão lá olhar. Usa aqui no meu cupom de desconto. Ali no Rogério. O link do site da Papelê está aqui na descrição, tá? Então, ó. Coloquei a alça. Bonitinha. Ficou linda, hein? E agora eu vou virar de volta pra me costurar as laterais, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Agulha de mão. Todo mundo tem, né, gente? Quem trabalha com artesanato, tem que ter uma agulha de mão. Ah, Lini, mas dá pra costurar na máquina? Essa lateral aqui, dá até dar. Só que aparece a costura do lado de fora e eu não acho legal. Então, aqui o que a gente vai fazer, ó? Você faz o seguinte. Ó, esse movimento aqui e sobe com a lateral. Tá? Pra gente também costurar ela certinha. Entendeu? Ó. Tá dando pra ver. E aí, sim, ó. Tá certinho, tá retinho. A gente vai começar fazendo os pontinhos aqui. E depois do outro lado. Super rapidinho. E aqui, ó. Qual que é o segredo? Você vai pegar só o forro. E essa costura não vai aparecer do lado de fora, tá? Então, aqui eu arremato e vou subir fazendo pontinhos invisíveis. O que é muito fácil, ó. Você vem com a agulha. Opa. Com a agulha pra cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Se consigo. Aí. Ó. Com a agulha pra cima. Faço um pontinho do lado do corpo da peça. E um pontinho na lateral. Pegando só o forro, tá, gente? Não pegue tudo. Não pegue a manta. Não pegue a manta. Não pegue a manta. Não pegue só o forro. E assim, a gente vai subindo. Quanto mais apertadinho, mais juntinho os pontinhos você fizer, mais bonitinho fica o acabamento. Aqui eu tô fazendo rapidinho. Pro vídeo não ficar longo. Então, eu tô fazendo uns pontos mais espaçados. Mas, quem aí tá acostumado a fazer pontinho invisível, sabe. Quanto mais juntinho você fizer, mais discreto ele fica. Pra quem tá vendo, ó. Essa costurinha não vai ficar aparecendo. Pontinho invisível, quando eu chegar ali em cima e puxar a linha, a linha vai ficar toda escondidinha. Por isso que chama ponto invisível. Então, ponto invisível a gente faz assim, ó. Com a agulha pra cima. Geralmente, na época da avó, né. Elas faziam pontinho assim, né. Mas aí fica visível. Aqui a gente vai com a agulha pra cima. E eu tô chegando ali no topo. Eu gosto de usar uma agulha maior. Um negócio de agulha de mão pequenininha pra mim. Primeiro que eu não dou conta de passar a linha no buraco. Se ela for muito pequenininha. Então, olha só. Aqui ainda dá pra ver a linha, ó. Mas agora, segura aqui, ó. E vai puxando. Devagarzinho, tá. Não dá seu alavanco, não. Porque senão você vai arrebentar a sua linha, ó. Tá? Puxou, a linha ficou escondidinha. Aqui em cima eu venho arrematando, dando um nozinho. Fazendo assim, ó, não dá pra ver. Se a pessoa olhar pro lado de dentro. Aí vai ver só o arremate aqui. Então, um lado. Agora vamos pra outro. Ó, meu Deus. Assim. Deixar retinha. Pra ver se vai costurar no lugar certo. Pronto. Aí, ó. Não fica aparecendo. Porque no caso aqui, ela foi costurada bem aqui. Isso do lado de dentro, né? Se fizer a costura na máquina, vai ficar aquela costura aqui, ó. Aparecendo do lado de fora, entendeu? Por isso que eu falei que não recomendo. Mas, quem sabe, né? Aí, ó. Costurinha feita. Fica bem presinho. Ó. Tá vendo? Ela não solta. E discreta, ó. Não aparece nada. Gente, que linda essa peça. Nossa, eu tô apaixonada. Eu não sei nem por que eu não fiz ela antes. Olha que legal que ela é. Ela é um cestinho. Claro que eu vou ficar com uma pra mim, né? Aí, ó. Pra fechar. Bote aqui a lateral pra dentro. Ó. E charan. Charan, ararararã. Meu Deus, agora eu tô muito na dúvida de qual ficou mais bonita. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou levantar vocês aqui. Você... Nossa, pai do céu, menino. Pra vocês me ajudarem. Olha como ficou linda, gente. De oncinha. Ai, meu Deus. Eu amei vocês. Olha. Agora, qual vocês acham que ficou mais bonitão? Essa... Deixa eu ver mais que eu estou... Aí. Ó. Floral. Ou de onça? Floral ou onça? Muito difícil escolher, porque esse floral, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. E onça? É onça, né? Onça, é onça, gente. De oncinha, pras mocinhas, né? Simplesmente façam. Gente, façam. E postem, né? Não adianta fazer e deixar guardado. Senão, ninguém vai saber o que vocês fazem. Ninguém vai comprar. Posta foto nos status do WhatsApp. No Facebook, no Instagram. Posta foto. Tira umas fotos legais. Fala, olha, gente. Olha o que eu estou fazendo. Abre ela. Faz um vídeo. Mostra que ela vira um cestinho. Meu Deus, gente. Que isso. Vai ser sucesso de venda. Ó. E aí? Onça ou flor? Hum? Difícil, né? O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça fica de noventa a cento e dez reais. Sempre avaliando o valor que você paga no material. Aí na região que você mora, tá? Então, é isso. Meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que foi linda. Eu adorei. Gostei bastante dessa de oncinha. E é isso. Lembrando vocês que nós encontramos no próximo domingo, às dez horas da manhã. Tá bom? Tchau. Tchau.